RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Senado aprova fim da saídinha dos presos. Crianças de apenas um mês é a primeira vítima de dengue em Mato Grosso do Sul. Procura pelo novo RG em Três Lagoas é grande. Segunda Lagoa ganha escultura que representa olarias. A justiça condena a CESP a pagar 428 milhões de reais a Três Lagoas. O aeroporto de Três Lagoas registra queda na movimentação de passageiros. E após furto, comunicação do SAMU via rádio está restabelecida com as ambulâncias. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem a respeito de uma ação conjunta entre estado e município no combate a dengue aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. As escolas estaduais de Três Lagoas iniciam as aulas nesta quarta-feira. Já já eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quarta-feira vamos falar do preço da carne bovina. Difícil de acreditar, mas tem uma redução sim. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. Combinado, já já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. É daqui a pouquinho. Seis horas e trinta e dois minutos agora, seis e trinta e dois. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, o tempo deverá ficar estável, sem previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. O céu ficará ensolarado e a temperatura sobe. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e um graus e a máxima poderá chegar a trinta e dois. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e um e a temperatura máxima de trinta e um graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de vinte e dois e a máxima de trinta e dois. Inocência tem mínima de vinte graus e a máxima de trinta e um. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e um e a máxima deverá ser de trinta e dois graus. Seis e trinta e três agora, seis horas e trinta e três minutos. Vamos agora, Fernando Moraes, mostrando como que está aí, né, o tempo em Três Lagoas, neste exato momento, para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Fernando Moraes, a gente tem a temperatura neste exato momento, quanto que está aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar também, Fernando Moraes, né? Nós estamos, inclusive, pela TVC e pelas redes sociais, para quem está acompanhando agora, Alfredo Neto mostrando imagens do tempo pra gente. Bom dia pra você também, Fernando. Bom dia, minha querida Ana Cristina Santos, vinte e dois graus neste momento, a umidade relativa do ar tá na casa dos noventa e três por cento, o o céu tá carrancudo, né? A gente não consegue ver ali o sol, muitas nuvens, nuvens baixas, Ana Cristina, e essas nuvens baixas nos dão a dificuldade de entender se realmente vai chover, porque essas nuvens baixas, elas, via de regra, elas simplesmente passam, né? A chuva mesmo tá nas nuvens um pouco mais acima, então fica difícil da gente precisar se vai realmente chover. Tá com o cara de que vai chover, tá com o jeito de que vai chover, mas como nós conhecemos bem a nossa Três Lagoas, é difícil de chover, né? Tomara que venha chover nos próximos dias, a previsão de chuva pra hoje é de noventa por cento, mas o índice de chuva acumulado é pouco, porém, o Inmet nos dá aqui o alerta amarelo de chuvas intensas, esse alerta se iniciou ontem às dez e cinquenta e sete da manhã, chuvas entre vinte e trinta milímetros, ou até cinquenta milímetros por dia com ventos intensos, segundo o Inmet, minha cara, Ana? Exatamente, tem previsão, pancadas de chuva pra hoje, né? Você falou em noventa por cento, então é sinal que temos pancadas, é pouco volume, né? É, mas podemos ter sim, é, é, chuva pra esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, a região do Bolsão, os termômetros vão marcar inicialmente, tanto aqui quanto em Paranaíba, vinte e dois, trinta e três, é, trinta e dois graus, vai ser a máxima registrada, tanto em Três Lagoas, quanto em Paranaíba, e pra hoje a gente tem pancadas de chuva ontem, inclusive, né? Na madrugada aí choveu aqui em Três Lagoas, por isso que a umidade relativa do ar está em noventa por cento, né? A umidade está ótima, se comparado aos últimos dias que a gente registrou umidade baixa e o recomendável pela Organização Mundial da Saúde é acima de sessenta por cento, né? E hoje nós estamos com noventa por cento por conta desta chuva, né? Esta madrugada e hoje o tempo amanheceu assim, um clima gostoso, temperatura super agradável, mas é claro, gente, a gente sabe que ao longo do dia os termômetros sobem, o calor volta a reinar durante o dia, mas podemos sim ter pancadas de chuva pra esta quarta-feira, então vai sair de casa, pode levar o guarda-chuva, leva uma capa de chuva que a qualquer momento do dia você pode ser surpreendido pelas pancadas de chuva típica nesse momento do verão. Agora são seis e trinta e seis, seis horas e trinta e seis minutos, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial, a gente já vai falar inclusive a respeito de um trabalho dos agentes penais, porque constantemente a gente tem falado a respeito de drogas que são arremessadas no presídio de segurança médio de Três Lagoas, entre outros produtos ilícitos e não foi diferente, porque nesta semana os policiais penais evitaram inclusive que equipamentos ilícitos, né, fossem lançados no presídio de segurança média aqui em Três Lagoas, o Alfredo Neto chega com todos os detalhes pra gente desta ocorrência, bom dia pra você Alfredo. Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, o caso aconteceu ontem por volta de duas e quarenta da manhã e na parte da tarde foi registrado o boletim de ocorrência na segunda delegacia de polícia civil lá no bairro Vila Piloto que toma conta além da área leste também das dependências rurais em torno de Três Lagoas. Por volta de duas e quarenta policiais penais que faziam a vigilância sentinela nas torres do presídio acabou ouvindo barulho de drone. Um dos policiais que estava na torre três foi até a proximidade quando observou na mata em volta um drone preso a uma árvore. Ele solicitou o apoio de outros policiais penais que foram até o local e conseguiram recolher esse drone e com esse drone, drone esse avaliado em mais de vinte mil reais que é um equipamento de até alta tecnologia, com ele estava uma sacola, Ana, com setecentos e sessenta e nove gramas de cocaína pura, mais de cinquenta mil reais em drogas ali. O equipamento mais o entorpecente foi apreendido, foi levado para a administração do sistema prisional, aonde foi catalogado e posteriormente levado para a polícia civil. Agora o inquérito está sendo aberto pela polícia para poder investigar de quem seria esse entorpecente, quem seria o remetente desse entorpecente e o destinatário para que ambos possam ser responsabilizados, já que dentro do presídio vários presos ali continuam a traficar, já que os entorpecentes lá dentro tem uma clientela farta, lá eles conseguem fazer uma venda e agora depois de não conseguirem mais agregados para poder chegar até próximo ao presídio e fazer o lançamento desse entorpecente, as facções criminosas têm investido em tecnologias como essas, os drones que são utilizados que de longe e por meio de imagens, os traficantes conseguem ir até o presídio e tentar fazer o lançamento desses entorpecentes. A polícia penal utiliza não somente do armamento, mas também de outras tecnologias para poder conseguir conter a aproximação desses objetos e é claro, para a polícia militar na rua fica a denúncia 190 por conta de pessoas que tentam fazer esse tipo de arremesso de entorpecente acaba causando ali um certo tumulto, já que vários cistiantes que moram em volta do presídio acabam se tornando ali reféns do medo por conta dessas pessoas que utilizam o avançar das horas, como madrugada, tarde da noite, para poder ficar mais tranquilo para fazer essa ação criminosa, Ana. Realmente, Alfredo, nós já falamos aqui de vários casos como este, né, as pessoas utilizando drones, nós já relatamos aqui inclusive pessoas que morreram em troca de tiros com a polícia tentando arremessar drogas entre outros objetos para dentro do presídio de segurança e essas pessoas acabaram se dando mal porque a polícia está atenta, né, os policiais penais estão atentos e a gente vê um prejuízo enorme, inclusive, para esse movimento, né, para os criminosos porque a gente sabe que a cocaína, ela tem um valor considerável, né, Alfredo? E também esse equipamento de última tecnologia, esse drone, com um valor altíssimo também, né, então um prejuízo para os criminosos. É um prejuízo alto para os criminosos, Ana, porque a cocaína pura, ela sendo fracionada, ela rende o triplo do que vários ali possam acreditar ou esperam. Aproximadamente R$ 35,00 é o valor de cada grama sendo vendida no varejo após ela ser batizada, rebatizada e passar três vezes pelo processo de batizamento. Agora chega lá dentro, pessoal coloca um monte de produtos para ser vendidos. Imagina a lucratividade que a facção criminosa ou traficante proprietário desse entorpecente acaba tendo. Esse prejuízo foi um prejuízo alto, tanto por conta do valor agregado da droga, também do drone. Porque um drone como esse, Ana, é um aparelho utilizado por grandes empresas para fazerem tomadas de imagens publicitárias. Às vezes algumas empresas que já utilizam equipamentos como esse para fazer serviços de pulverização em área rural. Não é aqueles drones que a gente vê baratinho nas ofertas, é por R$ 200,00 pequenininhos. Esse aí é um equipamento avançado, é um equipamento de alta tecnologia e é claro, chama a atenção pelo investimento feito nesse empreendimento aí que os criminosos tentavam fazer aí a inserção de entorpecentes lá na penitenciária masculina de Três Lagoas e a gente vê aí que o prejuízo dos proprietários do drone e também da droga do entorpecente foi extremamente alto aí e chama atenção a alta tecnologia que esses traficantes estão utilizando para tentar colocar entorpecentes ali para dentro do presídio. E mostra também Ana, o efetivo serviço das Forças Seguranças. A partir do momento que criminosos passam a investir mais dinheiro para poder utilizar aí o sistema mais avançado que tiver para poder traficar, é sinal de que as ações da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Civil está surgindo efeito, Ana. Exatamente, obrigada viu Alfredo pela tua participação, daqui a pouquinho o Alfredo volta inclusive para falar de acidentes de trânsito para a gente mostrar também a movimentação aí nas ruas da cidade. Seis e quarenta e três porque hoje gente os alunos das escolas estaduais retornam às salas de aula, é isso mesmo, as aulas nas escolas estaduais em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, começam nesta quarta-feira para o ano letivo de dois mil e vinte e quatro, com novidades para professores e também alunos. A reportagem é do Sidney Cardoso. As férias escolares na rede estadual de ensino em Três Lagoas chegaram ao fim nesta quarta-feira e novidades estão previstas nas escolas. Quem explica é a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. As novidades é que nós temos duas escolas que estão terminando a sua reforma e já vão iniciar o ano letivo nela, que uma é a escola Luiz Lopes e a outra é a escola Afonso Pena. E também, né, já estamos vendo um prédio para a escola Jomap que vai entrar em reforma. Três Lagoas possui doze escolas estaduais, sendo três em tempo integral. A João Ponce de Arruda, a escola Bom Jesus e a escola Luiz Lopes de Carvalho. De acordo com o setor de educação, treze mil e setecentos alunos vão retornar às salas de aula nesta quarta-feira. Outra novidade é o retorno da disciplina de literatura, que estava fora da grade há dez anos. Professores concursados também foram convocados. A lotação de professores, né, professores efetivos que perderam suas aulas na escola onde estava e que vem aqui para a coordenadoria para a gente reorganizar a vida dele e também a lotação do processo seletivo. E breve nós vamos ter a lotação do concurso público. Desejar um bom retorno aos nossos alunos, né, tenho a certeza que todos os diretores fizeram uma boa acolhida amanhã para receber nossos alunos. Os nossos professores já retornaram a partir do dia primeiro, já estava em formação, né, já estão lá. Quero desejar um ano de paz, né, de aprendizado para os nossos alunos e dizer que ele é tudo, ele é muito importante na sua vida, é por ele que vivemos. De acordo com o calendário escolar de dois mil e vinte e quatro, o próximo recesso ocorrerá entre os dias dezessete e trinta e um de julho, segundo a Secretaria Estadual de Educação. É, então hoje os alunos das escolas estaduais retornam às salas de aula, depois do período de férias do final do ano, começa então o ano letivo de dois mil e vinte e quatro para a rede estadual de ensino. A rede municipal em Três Lagoas já retomou as atividades, já iniciou o calendário escolar na semana passada, o estado retoma hoje. O Alfredo Neto está aí nas ruas da cidade, está em frente a uma escola estadual e mostra pra gente agora e como que está esta movimentação em frente a escola JOMAP, na escola João Magiano Pinto, a gente já vê uma movimentação de alunos com as suas bicicletas, agora a gente pede uma atenção mais redobrada ainda para os condutores, atenção os motoristas, porque agora tem mais crianças nas ruas da cidade transitando, olha a quantidade já de alunos de uniforme verde passando aí nas ruas da cidade, né, indo para as escolas, porque daqui a pouquinho já bate o sinal para eles entrarem, então aumenta o número de pessoas nas vias, o fluxo fica mais intenso, principalmente nesses horários de pico, horário de entrada, por volta das onze, aí no horário do almoço também que eles saem, depois a uma hora da tarde e depois das cinco da tarde também, então vamos redobrar a atenção em frente às escolas, né, as unidades escolares, por conta dos nossos jovens, dos alunos aí já retornando hoje para as escolas estaduais, então hoje tem início o ano letivo na rede estadual de ensino, lembrando gente que para este ano eh o governo do estado anunciou aí novidades, né, vai entregar uniformes novos para os alunos das escolas estaduais que será na cor azul, esse uniforme verde não será mais utilizado pelos alunos, eles estão retornando hoje ainda com o uniforme verde porque não receberam ainda o kit escolar do estado, mas assim que receberam e inclusive estará incluído o uniforme da cor azul, será o novo modelo de uniforme das escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Eu quero agradecer inclusive a professora Gedalva Tenório, né, na audiência, ela já interagindo com a gente e já comentando justamente sobre este assunto, né, sobre o retorno dos alunos nas escolas estaduais aqui em Três Lagoas, obrigada, viu, professora Gedalva Tenório, né, pela participação interagindo com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, ela diz, enfim, agora completa o ciclo escolar na escola da cidade, né, com todos os estudantes das escolas municipais, estaduais e particulares, cumprindo o calendário eleitoral. Desejo a todos um excelente ano em sabedoria e aprendizagem. E aí, Fernando? Eu queria saber de você o seguinte, se você tem saudades desse tempo, daquele tempo que você pegava a caneta, caneta BIC, aí você esquentava a caneta BIC e colocava aquele, aquele pedacinho do apontador na ponta da caneta BIC, esquentava e fazia ali uma, uma maneira de, de apontar o teu lápis de escola. Tem saudades dessa época, Cana Cristina? Tem, já fiz muito isso, né? Quem não, né? Quem não pegava, fazia ali aquele giletinho, né? Pra apontar o lápis. Saudade dessa época de escola, né? Época que a gente não tinha preocupação com as contas, preocupação com nada, né? Eu sempre falava, gente, é engraçado, quando é criança, não vem a hora de ficar adulto, se formar, começar a trabalhar, aí depois que a gente vê, fala, ô, época boa, né? Época que a gente tava ali só com o material, com a mochila, com os amigos, estudando. Essa fase, assim, é uma fase maravilhosa, tem que ser bem aproveitada, né, Fernando? É isso aí. É isso. Mas não volta mais, né? Não, não volta mais, Fernando. Passou, passou. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade pra interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também pra você interagir com a gente, que é o 3509-7500-3509-7500. Você pode participar das promoções, pode comentar os assuntos que estamos abordando, é facinho pra você participar, você anotou aí nosso WhatsApp, né? 3509-7500. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta, a gente muda de assunto agora para falar, gente, que a Companhia Energética de São Paulo, a SESP, ela foi condenada e obrigada a compensar o município de Três Lagoas em mais de quatrocentos e vinte e oito milhões de reais por não ter declarado os valores adicionais do ICMS gerados pela usina hidrelétrica de Jupiá, afetando diretamente a receita municipal. A decisão é da juiz Aline Beatriz de Oliveira Lacerda e foi publicada no Diário Oficial da Justiça aqui do Estado de Mato Grosso do Sul nesta semana. A primeira decisão obrigando a SESP indenizar o município por não ter declarado valores adicionais de ICMS gerados pela usina hidrelétrica de Jupiá é de dois mil e dezoito. A SESP recorreu da decisão, de lá para cá, o processo tramita com diversos despachos e decisões. A mais nova ocorreu nesta segunda-feira, obrigando a Companhia Energética de São Paulo a indenizar o município de Três Lagoas no valor de quatrocentos e vinte e oito milhões de reais. O montante da indenização levou em consideração valores atualizados com reajustes monetários, juros e correção do cálculo antigo, que seria subestimado, totalizando portanto, o valor de quatrocentos e vinte e oito milhões cento e vinte e seis mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos, o que deve ser pago à Prefeitura de Três Lagoas. A decisão prevê um prazo de trinta dias, para que um perito judicial esclareça as dúvidas e incongruências apresentadas pela Prefeitura e também pela SESP sobre os métodos utilizados no cálculo da indenização. Em nota, a Procuradoria-Geral do município diz que foi informada que atualmente esta questão está em grau de recurso nos tribunais superiores, ou seja, no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, pois a SESP ajuizou a ação recisória contra essa ação que está sendo liquidada nesse valor. Logo, o pagamento desse montante depende de julgamento desses recursos. O processo judicial decorre da definição sobre o domicílio fiscal da usina hidrelétrica de Jupiá. Em 2015, a ANEL e o IBGE definiram que a Casa das Máquinas está do lado de Três Lagoas e não de Castilho, no estado de São Paulo. Com a definição de que o domicílio fiscal da usina é em Mato Grosso do Sul, o estado teve um incremento no ICMS e o município ao valor adicionado, além dos royalties. A partir de 2016, a CTG Brasil, empresa que assumiu a concessão da usina, passou a declarar a geração de energia elétrica para Mato Grosso do Sul. Após isso, houve aumento de repasse do ICMS ao município. A justiça concordou que houve perdas consideráveis e irrecuperáveis ao município, porque a CESP foi responsável pela operação da usina até vendê-la. Apenas em 2013, segundo a ação, foi feita a declaração, mas fora do prazo, o que ocasionou a não utilização dos dados informados nos cálculos do IPM, índice de participação dos municípios. A arrecadação de tributos. Com isso, o município não recebeu os valores corretos do ICMS. De acordo com a ação, a CESP favoreceu o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul deixou de utilizar os valores nos cálculos que eram divididos. É uma boa notícia para Três Lagoas, né? Apesar que ainda cabe recurso, a CESP recorreu dessa decisão. São várias decisões já que foram dadas em relação a essa questão, a estação que a Prefeitura move contra a CESP, né? Desde 2015, essa ação tramita aí na Justiça. E agora, nesta semana, a juíza deu mais uma decisão a favor do município de Três Lagoas. Três Lagoas pode receber este valor milionário, né? 428 milhões de reais. Vamos aguardar, então, a decisão final. E certamente Três Lagoas deve ficar com esse montante, até porque ficou comprovado que a Casa das Máquinas está do lado de Três Lagoas, do lado de Mato Grosso do Sul e não do estado de São Paulo, né? Em Castilho. E durante anos, Três Lagoas deixou de receber esse valor adicionado do ICMS por conta desta questão. E agora, então, a Justiça já deu mais uma decisão favorável ao município, valor considerável, hein? Dá para se fazer muita coisa com esse montante. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. A gente fala agora de economia, porque o preço da carne bovina está mais acessível aos Três Lagoenses. E de acordo com economistas e especialista, o preço da proteína deve ficar mais em conta ainda. A reportagem é do Israel Espíndola. O brasileiro tem comido mais proteína animal, de origem bovina. É o que aponta a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne. De acordo com o estudo, em média, cada brasileiro se alimentou da proteína 39 quilos de carne em 2023. E a expectativa de consumo para 2024 é de aumento considerado o preço do alimento para o consumidor final. Isso porque o preço está bem mais acessível. Em fevereiro, o Procon de Três Lagos divulgou uma pesquisa de preço com 30 variedades em 15 estabelecimentos. O corte mais nobre, como o filé mignon, pode ser encontrado a R$ 59,90 o quilo, no valor mais barato. Como pode ser encontrado também por R$ 79,95 o quilo mais caro. Tradicional no churrasco, a picanha também apresentou variação de preço. O quilo mais caro pode ser encontrado por R$ 89,90. Já o quilo do mesmo corte mais barato é comercializado por R$ 47,90. O Isaías Sumatogrossense Nato não pode ficar sem o churrasco e aproveita o preço mais acessível. A gente sempre procura preço mais baixo, mais acessível e também o ambiente, o açougue, a higienização, o ambiente local, se for bacana, a gente vai lá. Agora o que o Três Lagosense não pode deixar faltar é o tal churrasco. Isso é bom demais. Isso não pode faltar. Na outra extremidade da lista, cortes mais acessíveis, como o músculo dianteiro e traseiro, assim como a costela, também apresentam uma queda nos preços. O músculo dianteiro, famosa na mistura como carne de panela, presente na mistura de muitos brasileiros, o quilo mais barato pode ser encontrado por R$ 21,99. Já o corte mais caro é encontrado por R$ 28,98. Esse cenário se deve à redução das exportações e, com isso, a mais oferta e a demanda da carne bovina no atacado e no varejo. Mesmo diante desse cenário, a carne bovina houve sim uma redução. E tudo isso é explicado com o comércio internacional. Isso porque a China, em 2023, deixou de exportar a carne do Brasil. Com isso, nós estamos sentindo agora o reflexo, a redução nos preços aqui no açougue. De acordo com o jornalista especializado em agronegócio, Fabiano Reis, o preço da rouba segue com muita estabilidade em praticamente todas as praças. Houve uma melhora considerável no consumo de carne bovina, o que mudou para baixo o peso da carne bovina estocado nas câmeras frigoríficas do país. E este volume deve ser lentamente reposto, o que explica a tranquilidade das indústrias na aquisição de animais para abate. A carne bovina tem se comportado de uma maneira estável desde o começo do ano na oferta nacional. Isso ocorre por conta do equilíbrio que há hoje em relação à capacidade do pecuarista em manter seus animais no pasto e também a indústria frigorífica, que está com uma escala de certo modo tranquila. Na última semana, nós vimos o seguinte movimento no fechamento da sexta-feira, no dia 16. O boi casado, castrado e casado, ele lá no mercado paulista, que é o principal atacadista do país, ele teve uma elevação de 20 centavos comparado com o dia anterior. Chegou a 16 reais e 20 centavos o quilo, aí da carcaça casada. Esse valor, apesar da alta no meio da semana, ele representa, comparado a um ano atrás, a uma queda de 2 reais no quilo, isso falando do valor do boi no atacado. O preço ao consumidor final, ele teve ali uma ligeira elevação um pouco antes do carnaval por conta das festas, uma demanda maior, os salários que caíram, entre outros elementos. A tendência é nós termos uma estabilidade para os preços ao consumidor final, a partir de fevereiro, agora desse mês de fevereiro, até os próximos 40, 50 dias. Mesmo com essa estabilidade e com os preços mais acessíveis, tem muito trabalhador que ainda reclama do preço alto do quilo da carne bovina. E aí, na hora de colocar a proteína animal na mesa, tem que pesquisar e buscar outras alternativas, como explica o Hugo Luciano. Tá meio ardidinho, salgado o valor, hein? Tá salgado? Tá, mas a gente precisa comer, né? Precisa se alimentar. E aí, como é que faz aí para tentar economizar? Ah, é, dá uma mescola, né? O frango, a linguiça, uma carne de porco, hoje tá na promoção, a carne de porco, as coisas que tá, a carne minha bovina não tá, mas frango e porco tá na promoção. A carne de frango é a proteína mais consumida entre os brasileiros, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Proteína Animal. Em 2023, os brasileiros consumiram 46 quilos de frango por pessoa, e a expectativa é que aumente o consumo em 2024. 7 horas em ponto agora, 7 em ponto. E aí, você que está na audiência do RCN Notícias, percebeu essa queda? Conta aí pra gente o que você está achando do preço da carne, tá mais fácil comer carne ou não, tá mais difícil? Qual é a sua análise? Você que vai ao supermercado, conta aí pra gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 3509-7500. A gente quer a tua participação. Nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto volta com mais notícias do setor policial. Já, já vamos falar também de monumentos, de esculturas, gente. É, tem mais esculturas sendo instaladas em Três Lagos. Daqui a pouquinho, a gente traz essas notícias. Não tem mais desculpa pra não convidar pro churrasco, Ana. Não, não tem, né, Fernando? Picanha eu quero, tá? RCN Notícias Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline. Móveis planejados sob medida para você. Da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Cartão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias. O compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RICN Notícias. RICN Notícias. 7 horas e 4 minutos agora. 7 e 4. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. O Fernando Moraes tem um recadinho importante para a gente agora a respeito de segurança, Fernando. Pois é, minha cara da Cristina. Segurança é um assunto muito importante, um assunto que a gente sempre fala aqui no RC Notícias. E como é que está a segurança da sua casa, da sua empresa? Você está cuidando realmente aí da segurança? Então você precisa conhecer a Multiserve. A Multiserve, ela tem segurança monitorada e controle de acesso para você, para a sua empresa. Então você vai colocar a Multiserve aí na sua empresa e vai pagar tão pouquinho, olha, ela oferece o que é de mais moderna em segurança, tecnologia e tem benefícios incríveis. Aí você fala, mas é caro, é difícil, não cabe no meu orçamento. E se eu te contar que com apenas R$ 140,00 mensais, eu disse R$ 140,00 mensais, você conta com um serviço de monitoramento de alarme com seguro por apenas R$ 140,00 mensais. O que você faz com R$ 140,00 mensais hoje? Sabe o que você vai fazer com R$ 140,00? Você vai dormir e descansar. Porque quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter a certeza de que você está contando com a Multiserve. Você vai viajar, é tranquilo e sossegado. Tem monitoramento de alarme com seguro por apenas R$ 140,00. Além do controle e do monitoramento para prevenir acidentes, caso ocorram, a Multiserve conta com seguros de roubo e furto, além de danos com incêndio, queda de raios e explosões. Tudo isso por apenas R$ 140,00 mensais. Aí você fala, mas Fernandão, como é que faz? Como é que eu ligo? Como é que eu faço para entrar em contato e fechar agora mesmo? Durante o RCN Notícias, é esse pacote especial. É o pacote do sono, para você dormir sossegado. O telefone é o 0800-510-15. 0800-510-15. É o telefone 0800-510-15. Com R$ 140,00, minha cara na Cristina, não dá nem para fazer um churrasco, por mais que a carne está barata. Mas com R$ 140,00, você dorme tranquilo e sossegado. Eu disse Multiserve. Sete horas e seis minutos agora, sete e seis, falando em segurança. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que está sempre acompanhando o trabalho das polícias, Corpo de Bombeiros, SAMU e chega agora com informações para a gente de acidente de trânsito, Alfredo Neto. Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana, Fernanda e a todos. Ana, ontem, no período da tarde, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar, foram chamados para atender um acidente no bairro Jardim Cangalha, conhecido como Vila Nova também. Por lá, na rua Otávio Sisefredo Roriz, houve uma colisão entre uma picape S10 e um veículo Honda City, que teria como ocupante dentro desse veículo sedã o condutor, mais os filhos, uma criança e um adolescente. De acordo com informações da Polícia Militar, no boletim de ocorrência, a condutora do veículo S10 teria invadido a preferencial, não se atentado ali para a sinalização de par, e colidido contra o veículo Honda City, que teria perdido o controle e batido contra uma árvore. Dentro do veículo, a criança e o adolescente tiveram apenas ali escoriações, ficaram nervosas, assustadas por conta do acidente. O motorista do veículo acabou ali tendo algumas dores no tórax por conta do airbag, que foi acionado com a colisão, foi medicado e levado à UPA, a unidade de pronto-atendimento pelo corpo de bombeiros, aonde recebeu atendimento médico. No mesmo momento, um outro acidente foi registrado, dessa vez, lá no Jardim Atenas, na Baldomero Leituga, aonde o condutor de um veículo Fox acabou colidindo contra uma máquina que estava fazendo uma operação de remoção de material ali, pedra, areia, aonde está sendo feita a pavimentação asfáltica das vias, aonde estão sendo ali feitas canalizações de captação de águas pluviais. O motorista desse carro não teve ferimentos, apenas danos materiais, e também, Ana, 30 minutos depois, um outro acidente. Só que, dessa vez, lá no bairro Vila Piloto, cruzamento da Avenida Ponta Porã com a Alba Cândida, por lá, um veículo acabou colidindo contra uma motocicleta, aonde o motociclista acabou sofrendo escoriações e foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Três casos de acidente ocorridos simultaneamente, e que movimentou o setor policial por conta de ser necessário de ser redobrado o esforço das forças de segurança como o Corpo de Bombeiros e SAMU para poder atender esses acidentes ontem e ali, próximo ao final do dia, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. E olha só, gente, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que acaba com as saídinhas temporárias dos presos em feriados e datas comemorativas, mas mantém a autorização para que detentos em regime semiaberto possam estudar fora da prisão. Como os senadores fizeram mudanças, a proposta será analisada novamente pela Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto em dois mil e vinte e dois. A proposta foi aprovada por sessenta e dois votos favoráveis e dois contrários. Dois senadores, o Cid Gomes, do PSB, do Ceará, e o Rogério Carvalhos, do PT, foram contrários aí a esse projeto. A legislação atual, ela prevê saída temporária, conhecida como a saídinha para os condenados no regime semiaberto. Eles podem deixar a prisão cinco vezes ao ano para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. Segundo o relator da proposta no Senado, Flávio Bolsonaro, o projeto de lei aprovado ontem busca extinguir a saída temporária em vista dos recorrentes casos de presos detidos que cometem infrações penais durante o gozo desse benefício. Ao permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco, argumentou o deputado Flávio, o senador Flávio Bolsonaro. Então, ontem o Senado aprovou o fim da saída temporária, fez uma adequação no texto, o texto volta agora para a Câmara dos Deputados, que já havia aprovado, então deve acabar essa questão da saída temporária. Será permitida apenas para os presos estudarem e nada mais que isso. Já passou da hora, né, gente? Já passou da hora de acabar com esses benefícios para essas pessoas que cometeram tantos crimes e a gente tem falado tanto, de tantos furtos, roubos, não só em Três Lagos, no Brasil, de um modo geral. A gente viu homicídios, inclusive, presos que saem durante esse período da saída temporária vão lá e cometem crimes e mais crimes e fogem, não retornam para os presídios. E aí que está essa situação por isso, que a Câmara dos Deputados e o Senado adotaram essa medida de acabar com o fim da saída temporária, que ainda segue em tramitação o projeto, mas certamente deve ser aprovado e acabar com esse benefício. 7h12 agora, 7h12min, a gente fala agora de esculturas. Porque depois da xalana, que foi construída ali na Avenida Jamil, Jorge Salomão, via de acesso para o Balneário, e tantas outras esculturas que foram construídas aqui na cidade, Três Lagoas ganha agora uma nova escultura. Esta, gente, representa o movimento dos oleiros aqui em Três Lagoas. Para quem não sabe, gente, Três Lagoas, no passado, já teve várias olarias. É isso mesmo, aquela região, toda no entorno ali da Segunda Lagoa, era composta por olarias no passado. Só que com o passar dos anos, essas olarias foram desativadas e como é uma forma de homenagear aí essas olarias, esse movimento, os oleiros, a Prefeitura de Três Lagoas está construindo um monumento para homenagear os oleiros. Acompanhe a reportagem. A nova escultura está em construção em uma rotatória no entorno da Segunda Lagoa, região que recentemente recebeu pavimentação asfáltica e em breve vai ganhar iluminação pública e que contará também com um monumento que representa as olarias. No passado, essa região, no entorno da Segunda Lagoa, era composta por olarias. Com a revitalização dessa área, a Prefeitura contratou o escultor e artista plástico Ivolim Ramos para construir um monumento em homenagem aos oleiros. Esse monumento é a ideia do prefeito. Eu vou lá, executo, mando quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, nas lagoas aqui, existe um histórico de olaria, de tijolos, fábrica de tijolos, assim, da forma que era feita antigamente, né? Então, assim, o prefeito passou, assim, a ideia, e a gente juntou a ideia dele com o artista e a gente está executando a escultura do monumento do oleiro, que é o cavalo com essa caixa, onde eles botavam a massa, se amassavam. Hoje é tudo na máquina, né? Mas antigamente era assim, e aqui era a olaria. As esculturas do cavalo e de um homem representando o trabalhador já estão instaladas, mas faltam outros adereços para a obra de arte estar totalmente concluída. Então, em torno aqui agora falta a haste dele, que é a amassadeira, tal, que a gente está acabando de montar, né? Que é a parte mais que vai só, que é a segurança, porque a gente vai botar um negócio aí para aguentar 5 mil quilos, para evitar pessoas desinformadas quando acabar um acidente, né? Segundo o Ivolim, que já construiu várias esculturas na cidade, Três Lagoas contará com mais uma opção para as pessoas registrarem suas fotografias. É para tirar foto, e aí vai ser mais um local de Três Lagoas, né? O mundo está conhecendo Três Lagoas de uma forma, assim, interessante, né? Através das esculturas, né? Também, através das esculturas, tem muita indústria e tal, mas é, como sempre eu falo, né? As esculturas é a roupa bonita da cidade e tal, onde as pessoas de fora vêm, tiram foto, leva para outra vez, para outra cidade, então... O escultor iniciou as obras em janeiro deste ano e nos próximos dias já conclui e entrega mais essa obra de arte na cidade. Após a conclusão da instalação dessa escultura na Segunda Lagoa, o escultor dará início à instalação de novas esculturas que representam os animais da fauna de Mato Grosso do Sul em outros pontos da cidade. Então, a gente tem aí dentro de um pacote que foi feito com a Prefeitura e mais 100 esculturas, né? Entre capivara, jacaré, onça, tamanduá, esses animais pantaneiros, né? E a gente já, semana que vem, já vai estar instalando. Um por dia, dois, três, dependendo do dia, né? E você já sabe os locais que vão se instalar essas esculturas, jacaré, as capivares? Pois é, o prefeito passou algumas vias novas que ele fez aí, né? E outros locais, que nem eu, acho que no Balneário também tem algumas peças que vão ser colocadas na entrada e vão ser distribuídas aleatoriamente pela cidade. É isso, né, gente? Então tá aí, né? O movimento dos oleiros, né? Uma escultura para homenagear os oleiros aqui de Três Lagoas. Conforme eu disse, naquela região ali do entorno da Segunda Lagoa, no passado tinha várias olarias, viu, gente? Pra quem não sabe olaria, né, Fernando? Eu até comentava aqui com o Fernando. O Fernando ia falar, a molecada nem sabe o que é isso, né? É, eles fabricavam tijolos, gente, blocos, tijolos eram feitos ali nessa região da Segunda Lagoa. Tinha várias olarias. Ainda quem passa por ali na região da Primeira, Segunda Lagoa, ainda vê alguns blocos, algumas áreas ali, alguns terrenos das pessoas que mexiam com isso, fabricavam esse produto. Era assim que fazia os tijolos aqui em Três Lagoas, né? Isso no ano passado. Aí depois surgiram outras cerâmicas já mais modernas, né? E acabou com todo esse movimento. Então, pra homenagear essas pessoas que fizeram parte da história de Três Lagoas, a Prefeitura está construindo esse monumento que vai representar ali os oleiros, como que era feito todo esse processo, né? Que se utilizava ainda, inclusive, o cavalo, o maquinário, conforme o seu Ivolim estava explicando. Está em construção numa rotatória que foi construída ali no entorno da Segunda Lagoa, já quase indo para a Primeira Lagoa. Fica entre a Segunda e a Primeira Lagoa. Aquela região da cidade está passando por um processo de urbanização, né? Já recebeu pavimentação asfalte, que em breve vai receber a iluminação pública. A Prefeitura, inclusive, já contratou a empresa para instalar postes ali, iluminação pública no entorno da Segunda Lagoa. É uma região que está melhorando muito, né? Do que era no passado. Tinha tanto mato ali, era bem abandonada essa região da cidade. E agora, aos poucos, vai ficando urbanizada, assim como a Terceira Lagoa, que é a Lagoa Maior. Muitas pessoas já estão caminhando ali no entorno da Segunda Lagoa. Quem sabe a Primeira Lagoa também possa receber aí esses investimentos, também essa urbanização. Isso para valorizar cada vez mais as lagoas que dão nome à nossa cidade. Agora são 7 horas e 18 minutos. 7 e 18. Olha, a gente fala agora sobre dengue, porque nesta semana a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, o município de Três Lagoas e outros órgãos ligados à saúde estão atuando no combate à dengue. A ação ocorre em 15 cidades de Mato Grosso do Sul, que fazem divisa com outros estados. Ontem, inclusive, nós mostramos aqui pela manhã uma ação da Defesa Civil ali no posto fiscal de Três Lagoas. E o repórter Emerson Willian preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre o combate à dengue em Três Lagoas. Uma força-tarefa no combate à dengue tem sido realizada em vários bairros de Três Lagoas. Órgãos de defesa estadual e municipal, além do Programa de Proteção à Saúde do município, vão atuar no período de cinco dias em diversos pontos. O capitão da Defesa Civil no Estado, Carlos Alberto Ladislau, explica que o objetivo da ação é minimizar os impactos causados pela contaminação no município. E essa ação, ela vem minimizar muito mais ainda a proliferação desse mosquito da dengue. Nós temos as informações que Mato Grosso do Sul é um estado que está já no índice avantajado desse tipo de arbovirose, desse tipo de endemia. Então essa ação, ela vem minimizar grande parte do nosso trabalho orientando os moradores, a população em geral, para que a prevenção é o melhor meio para se combater. As principais ações foram concentradas em um só dia, que começou com uma blitz educativa no posto fiscal da divisa com o Estado de São Paulo. Essa terça-feira, dia 20 de fevereiro, ficou marcada como o dia D da ação em conjunto entre Defesa Civil Estadual e Municipal e a Secretaria de Saúde aqui de Três Lagoas. Durante a semana, será realizada uma série de ações sobre conscientização no combate à dengue aqui no município e outras 14 cidades da divisa com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A região leste, além de Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido do Taboado, Selvíria e Brasilândia, também estão recebendo a ação. O dia D ocorreu em todas as cidades de divisa de forma simultânea. Segundo estudos da Secretaria Estadual de Saúde, a maior parte dos focos de reprodução do mosquito está dentro das residências. O representante da Defesa Civil, Elton Davis, aponta que o trabalho inicial precisa ser feito com ações preventivas aos moradores. A gente precisa conscientizar. Hoje, 80% dos focos do mosquito da dengue estão nas residências. E para a gente não entrar em um estado de epidemia, que hoje nossos estados vizinhos já estão em estado de alerta, em estado de atenção, justamente, ações preventivas. O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Luiz da Silva, vê como fundamental o apoio do Estado no combate à dengue no município. Isso nos encoraja a continuarmos o nosso trabalho. Tanto nós quanto o pessoal da endemia somos muito gratos à equipe do capitão Ladislau, que está aqui conosco, nos ajudando nesse dia a dia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos trabalhado apoiando as ações do departamento, tanto de endemias quanto de vigilância epidemiológica do município, e na tentativa de conscientizar a população. Esse é o ponto fraco de todo o processo de combate ao Aedes aegypti, a conscientização da população. Além do apoio à força-tarefa, a promoção em saúde tem atuado em locais públicos, como escolas e praças, e em supermercados, com a conscientização sobre a doença. Para o agente de combate a endemias, Edilson César, a falta de conhecimento sobre os perigos da dengue é uma das principais barreiras para chegar ao índice zero. O que a gente vê e a gente lê, a gente vê que já tem muito trabalho montado sobre isso, é que infelizmente nós, enquanto população, a gente ainda não conseguiu criar uma consciência sanitária, de entender que aquele copinho descartado de forma irregular, aquele terreno baldio que está ali, alguém passa, joga lixo, sacola, aquilo ali vai se tornar um potencial criador do mosquito Aedes aegypti. Então, o ponto chave é a gente tentar conscientizar a população, e a população entender, e nós como população entendemos, e colocarmos isso em prática, uma simples tampinha de garrafa vai se tornar um criador para a água ali, e vai ter larva do mosquito da dengue, com certeza. Ademir mora em Arassatuba, interior de São Paulo, e fez questão de parar na Blitz para ouvir os agentes. Ele já contraiu o dengue e sabe como é importante concentrar esforços para reduzir o risco de contaminação. Isso é bom, né? Tudo que é feito em favor de eliminar a dengue, acabar ou amenizar é favorável, é bom. Nos próximos dias, as ações devem avançar para os bairros da cidade, incluindo a região central, que apresenta alto índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti, como aponta o setor de endemias do município. Importante, viu, gente? Esta ação, essas ações aí na cidade, tudo que vem para contribuir, para conscientizar as pessoas a respeito do combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, é muito importante. A gente tem falado aqui todos os dias que o Brasil vive uma situação bastante crítica em relação à dengue. Alguns estados em situação de alerta, já decretaram situação de emergência por conta dos casos de dengue. Mato Grosso do Sul, apesar dos casos registrados, ainda está numa situação mais tranquila neste início de ano. E é o que a gente justamente não quer, é que Mato Grosso do Sul, assim como Três Lagoas, registrem casos alarmantes de dengue, como a gente já teve no passado. E é por isso que o governo do estado, juntamente com as secretarias municipais, têm investido em ações no combate ao mosquito transmissor da dengue. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha só, Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte por dengue neste ano e de um bebê. Uma criança de um mês é a primeira vítima de dengue do ano de 2024 em Mato Grosso do Sul. A morte da menina foi confirmada em boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Conforme dados divulgados, a menina era uma moradora de Maracajú e começou a apresentar sintomas no dia 31 de janeiro. A morte ocorreu no dia 5 de fevereiro, mas a confirmação de que foi a causa, né, causada por dengue, foi na última sexta-feira. Ela não tinha nenhuma comorbidade e somente ontem a Secretaria divulgou esta primeira morte por dengue. Ainda dois óbitos em investigação. Apesar de ser a primeira morte pela doença no ano, Mato Grosso do Sul tem 3.207 casos notificados como suspeitos e 1.040 confirmados de dengue de 1º de janeiro até o dia 17 de fevereiro. Então, olha que triste. Três Lagos registrando a primeira morte por dengue neste ano. Uma criança, gente, de apenas um mês. Bebê. Apenas um mês. É a primeira vítima da doença neste ano. E é por isso que a gente insiste. É por isso que a gente fala todos os dias a respeito da dengue. Justamente por isso. Porque a gente não quer ver notícias como estas. Uma criança de apenas um mês. A primeira vítima morreu. Vítima desse mosquitinho, dessa picada pelo mosquito da dengue. Tá vendo o que é a dengue? O que a dengue causa? Ela mata a gente. Quando a gente fala da importância de você limpar o teu quintal, de você manter o teu quintal limpo, de manter os terrenos limpos, é justamente por conta disso. Pra se evitar mortes como essa. Já pensou? Os pais enterrando uma bebê de apenas um mês, gente. A mãe esperou em nove meses pela gestação pra ter a filha. E com um mês a criança morre por quê? Por conta da dengue. Por conta de um mosquitinho, de uma picada. Então cuida, gente. Cuida do teu quintal. Lindo teu quintal. Choveu esta madrugada. Já dá uma olhada. Já verifique se não tem água acumulada. Não deixe água acumulada. Não deixe lixo. Verifique os terrenos baldios. Você que é proprietário. Mantenha o teu terreno limpo. Gente, não jogue lixo nos terrenos baldios. Ontem a gente mostrou uma reportagem aqui sobre isso. A quantidade de terrenos sujos em Três Lagoas e tomado por mata e lixo. Esses recipientes, garrafa, vidro, latas que estão jogados aí nos terrenos baldios. Isso acumula água. Aquela água que fica ali é o suficiente para ser um criador do mosquito transmissor da dengue. Serve como foco, gente. Então tem que eliminar esses focos. Esses criadores do mosquito. Vamos cada um fazer a sua parte. Não é só cobrar o poder público. É claro, o poder público tem obrigação de combater a dengue. Mas isso é um dever de todos, de cada cidadão. Eu falo aqui todos os dias. Não é obrigação do agente de saúde entrar na casa de ninguém para limpar a casa. Isso é obrigação de cada morador. A casa é tua, você que mora ali. Então você que tem que limpar a sua residência. Os agentes fazem o trabalho externo nas ruas. Olha que situação. Mato Grosso do Sul, mais de 3 mil casos notificados, 1.040 confirmados. E a primeira morte por dengue aqui em Mato Grosso do Sul dessa bebê. De apenas um mês. 7h27 agora. Vamos no intervalinho. A gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da terra Sua imobiliária em três lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa Com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais E lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 RCN Notícias Agora são sete horas e vinte e oito minutos Sete e vinte e oito Muito obrigada para você que está na audiência Na sintonia Pela TVC, canal 13.1 Pela Rádio Cultura FM 106.5 Ou pelas nossas redes sociais Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Ou através do Youtube também Muita gente acompanhando aí pelas redes sociais Nossa, muito obrigada pela tua audiência Pode comentar os assuntos que estamos abordando Pode sugerir, inclusive, pautas para a gente Sugestão de reportagem Nós estamos aqui para ouvir você E o Fernando Moraes agora tem um recadinho importante para a gente Fernando Olha Ana Cristina, esse recado é muito importante Porque tem a ver com a nossa saúde Como você está cuidando da sua saúde? O Hospital Auxiliadora Auxilia Você É, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas, todos os dias Sempre que você precisar Você pode contar com os profissionais Com os especialistas do Hospital Auxiliadora Aquele atendimento humanizado Aquele atendimento de pai para filho Você encontra no Hospital Auxiliadora E é o seguinte Esses especialistas Eles estão à disposição E a sua equipe está à disposição Para atender você Nas suas demandas São mais de 20 convênios atendidos Inclusive o seu Além do particular com suporte completo No hospital que está há mais de 103 anos Cuidando da saúde da nossa Três Lagoas Tomara que você não precise Mas quando você precisar Você pode contar com o Hospital Auxiliadora 7 horas e 30 minutos agora 7h30 Olha só, eu quero agradecer aqui A Thelma Bruna, a audiência, né Thelma? Muito obrigada pela sintonia A professora Gedalva Tenora Inclusive ela diz Ana Cristina Poderia a Secretaria de Saúde Do nosso município Ir às escolas, né? Vacinarem as crianças contra a dengue Já que agora todos retornaram Hoje às aulas, né? É verdade A gente falou aqui que na semana passada Teve início a vacinação contra a dengue Para crianças de 10 a 14 anos Para os adolescentes aí Por enquanto apenas para essa faixa etária Já teve uma ação inclusive no shopping De Três Lagoas Ainda segue baixa a vacinação São mais de 3 mil doses Que foram disponibilizadas para Três Lagoas E por enquanto pouco mais de 200, 300 pessoas Foram imunizadas contra a dengue em Três Lagoas Então atenção aos pais É importante vocês levarem os filhos Para vacinar Quem sabe, né? Secretaria de Saúde Secretaria de Educação Possam lançar uma estratégia nesse sentido De ir às escolas Assim como foi com a Covid Em que muitas crianças foram vacinadas Nas escolas Claro que tem que ter autorização dos pais Para isso, né? Os pais precisam da autorização Para que os filhos possam ser imunizados Obrigada, viu professor? O Adilson Oliveira também na sintonia A Catiússa Barbosa Tenente Cândido Obrigada, viu tenente, pela audiência Noemi Medeiros também na sintonia Obrigada, lindona, pelo carinho A Noemi, inclusive Agora é corretora, né? Noemi Obrigada, viu minha querida Boas vendas aí pra você Bom negócio, tá bom? Vamos agora com Israel Espíndola Gente, porque ontem nós falamos aqui A respeito do SAMU Furto de fiação Furtaram fiação do SAMU Por conta disso o telefone não estava funcionando A torre de comunicação do SAMU Foi alvo de ladrões Onde os fios de eletricidade Foram furtados Comprometendo a comunicação Da central de regulação Com as ambulâncias O Israel Espíndola tem mais informações Pra gente sobre este assunto Conforme já noticiamos por aqui Ladrões invadiram a sede do DOS E furtaram fios de cobre Com isso, comprometeu aí A comunicação da central de regularização Do SAMU Com as unidades móvel Sobre este assunto Eu vou conversar com a Ana Estevanin Ela que é a coordenadora Quando é que vocês descobriram Que haviam sido furtados E como não descobriu Ontem, por volta das 11h30 Nós fomos informados Pelos servidores da central de regulação De que o rádio havia parado de funcionar Nos dirigimos até o pátio do DOS Onde fica localizada a nossa torre A repetidora do rádio Junto com os eletricistas Do setor de manutenção E lá eles nos informaram Que os fios haviam sido furtados Portanto, estava sem energia E nós acabamos ficando sem a comunicação Via rádio com as ambulâncias Como é que vocês fizeram, né Diante desse problema Que a comunicação ficou comprometida? Nós estávamos nos comunicando Com as ambulâncias via celular Que foi a única maneira que a gente encontrou De manter essa comunicação E tentar agilizar um pouquinho mais Os atendimentos Agora, Anis Durante esse problema O serviço não ficou comprometido Apenas a comunicação Como é que aconteceu? Houve uma demora? Houve um atraso? A central, ela recebe os chamados V192 Esse serviço não foi comprometido Porém, caso as ambulâncias Não estivessem na base A gente apresentou uma dificuldade Por conta dessa comunicação Porque o rádio, ele facilita A questão de localização das ambulâncias Como está o andamento da ocorrência? Esse problema tem uma data prevista Para ser solucionado Como é que está essa situação agora? Soubemos agora, no início da tarde De hoje, terça-feira Que já foi solucionado o serviço lá E já foi restabelecida a comunicação via rádio Tá certo, Anis Muito obrigado pela informação Então, tá aí Então, foi solucionado este problema Da comunicação da central de regularização Do SAMU com as viaturas Volto aos estúdios Obrigada, Israel Pela tua participação 7 horas e 35 minutos 7h35 Muito obrigada pra você também Que está interagindo com a gente Através do WhatsApp da Cultura e da TVC O João Batista mandou recadinho pra gente João, tu está na audiência A Vilma Nery também Obrigada, viu Vilma Já já vou ouvir seu áudio O Ricardo Luiz Lá do bairro Quinta da Lagoa Ele diz Bom dia, Ana Bom dia, os ouvintes As voltas à aula Significa aí uma continuidade Da educação do lar Indo em busca da cultura Do aprendizado Parabéns ao governador Pelo fornecimento dos uniformes Mas a lembrança dos aventais É tantos outros Os modelos fixará na memória Obrigada, viu Ricardo Pela tua participação Quem mais mandou recadinho pra gente aqui A Maria Odete Gonçalves Também na audiência O Marcelo Herrera Também na sintonia Muito obrigada, viu Marcelo Pela tua participação O André Santos O André Santos Também mandou recadinho pra gente A todos vocês Nosso muito obrigado E na medida do possível A gente vai respondendo Lendo os recadinhos de vocês Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto 7h36 É hora da gente saber Das oportunidades de emprego Pra esta quarta-feira Meio de semana Atenção Você que está à procura de emprego Vamos saber das vagas disponíveis Pra hoje Direto da Casa do Trabalhador Com ele, Alfredo Neto É com você Olá Ana Bom dia novamente pra você E a todos que nos acompanham É claro Tem aqueles que estão à procura de emprego Estamos aí na terceira maior cidade do estado Onde tem uma grande procura de emprego Por aqueles que estão em volta Aqueles que ainda não se colocaram No mercado de trabalho Cleo, primeiramente bom dia As ofertas de hoje Quantas vagas temos disponíveis E quais são essas vagas Para aqueles que estão nos assistindo Ótimo dia Ótimo dia População de 13 de agosto Especial aos trabalhadores Que estão em busca De uma oportunidade de trabalho Hoje nós aqui A Casa do Trabalhador Apresenta um painel de vagas De 111 oportunidades Entre essas vagas A gente vamos destacar algumas aqui Que pode ser informante Tem algumas que você separou aqui Que está em destaque Por conta do setor E também da demanda Que está sendo necessitada E da dificuldade De encontrar esses profissionais Sim, nós temos Dentre essas 111 vagas Nós temos algumas vagas Que nós destacamos Que é a vaga do técnico O técnico em automação industrial Em eletromecânica Em manutenção de máquinas O técnico mecânico em ar condicionado E o torneiro mecânico Essas vagas estão assim A procura não está satisfatória Então nós queremos alertar a população Nós temos vagas para técnico Aqui sim A Casa do Trabalhador Ela fica aberta o dia todo Não fecha para almoço Das 7 às 17 horas Agora para quem está A procura de outros setores Você que é técnico Tem vaga garantida aqui Mas para quem é salgueiro Também tem vaga Tem uma vaga disponível Assistente de cobrança Uma vaga Cinco vagas Para auxiliar de jardinagem Tem duas vagas Para caldeireiro Três vagas Para marceleiro Duas vagas Para motorista De caminhão Duas vagas Para motorista De caminhão Pesado Guincho Muc Cinco vagas Para operador De atrasivo Oito vagas Para operador De máquinas Agrícolas Excelente Oportunidade Para você Que é tratorista Você que reclama Que não está conseguindo vaga Tem aí Oito vagas Para operador De máquinas Agrícolas Cinco vagas Para operador De máquinas fixas Em gerais Sete Para pedreiro Três Para pintor De obras E cinco vagas Para servente De obras Então a construção Civil continua Com oportunidade Aqui na casa Do trabalhador Cléo Horário de funcionamento E localização Da casa do trabalhador A casa do trabalhador Fica aqui na rua Munir Tomé Número 86 Com atendimento Integral Não fecha Para o almoço Das sete Às dezessete Horas E lembrando Na área central Faço para você Se localizar Próximo ao shopping Poupado Ana Tá certo Obrigada Alfredo Pela tua participação Olha aí Quantas oportunidades De emprego Que bom Aqui em Três Lagoas Sobram vagas De emprego Vamos ao vivo Agora para a capital Vamos com o Matheus Adriano Que chega com informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Matheus Bom dia Para você Quais são as informações Nesta manhã De quarta-feira Bom dia Bom dia Ana Bom dia A toda a nossa audiência Hoje eu venho falar De polícia Porque o homem Que foi preso Em Ponta Porã Suspeito de chefiar Uma organização criminosa Voltada ao tráfico Internacional de drogas Já está aqui na capital Ele foi trazido Para o presídio federal De segurança máxima Aqui de Campo Grande Antônio Joaquim da Mota Ou Tonho É apontado como atual Chefe do Clã Mota Que teria movimentado Toneladas de cocaína Atrasilha do Paraguai Passando por Mato Grosso do Sul E saindo por portos brasileiros Até chegar na Europa A polícia federal Cumpriu o mandado De prisão contra o Tonho Na manhã desta terça-feira Por vários crimes Entre eles O de posse E tráfico ilegal De arma de fogo Tráfico de drogas E organização criminosa Ele vai ficar Em isolamento preventivo Por 20 dias Com restrição de visitas Na penitenciária federal Aqui de Campo Grande Após esse prazo A justiça federal Deve decidir Se ele fica Em uma cela convencional Ou se ele fica No regime disciplinar Diferenciado Onde tem regras Mais rígidas Tonho é pai Do foragido da polícia Conhecido como Dom O Dom conseguiu escapar De uma operação Da polícia Depois que ele recebeu Informações vazadas Ele conseguiu fugir De helicóptero Dentro de uma fazenda Da família Que fica ali na divisa Na fronteira Entre o Brasil E o Paraguai A família Mota É tradicional De Ponta Porã E já foi alvo De outras operações Policiais E tem integrantes Investigados Por lavagem de dinheiro E associação Ao crime E ao tráfico internacional De entorpecentes E armas É uma família Muito perigosa Com pessoas De alta periculosidade Felizmente Felizmente o chefe Foi preso Vai ficar aqui no presídio Federal de Campo Grande E a polícia Segue em busca Dos outros integrantes Ana Obrigada Matheus Pela tua participação Matheus Antes da gente encerrar Como que está o tempo Aí na capital Nesta manhã De quarta-feira Aqui em Três Lagoas Choveu durante a madrugada A noite Agora não Agora a chuva cessou O sol já saiu E aí em Campo Grande Como que está Olha Ana A gente começou A semana Com uma chuvinha Um tempo mais fresco Agora já Deu uma estabilizada Ontem não choveu Hoje já está Um pouco mais quente Tem previsão De pancadas de chuva À tarde Mas são pancadas De chuva isolada Pela cidade Chove num bairro E outro não chove Tem pancadas de chuva À tarde E calor Viu Ana Mínima de 20 Máxima de 32 Aqui na capital Tá certo Perfeito Obrigada Matheus Pela tua participação Ótimo dia pra você Pra toda a equipe Da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7h42 agora A gente fala Sobre o aeroporto Sobre passageiros Porque o aeroporto De Três Lagoas Tem apresentado queda No número de embarques Nos últimos meses A estrutura E a oferta de voos Foram apontados Como as principais razões Para este fator A reportagem É do Emerson William Sueli mora em Três Lagoas E quando pode Opta por viajar De avião Para visitar Os filhos Em outros estados Ela viaja Com uma certa frequência Mas notou Uma redução Neste ritmo No ano passado Apesar da comodidade De conseguir Pegar um voo Onde vive Algumas situações Acabam causando Transtorno Nas viagens Os transtornos Que ocorrem aqui São os seguintes Às vezes Mesmo não estando chovendo Apenas com o tempo Nublado O que acontece? Como não existe Aqui um instrumento Que eu não sei exatamente Qual o nome técnico dele O avião não pode Nem decolar E nem pousar Se o tempo Não estiver completamente limpo Então nós já tivemos Situações aqui Que nós teríamos Que sair de três lagoas Para Natal Mas com mais de 30 pessoas Nós estávamos Só que o avião Não conseguiu pousar Então foi todo um transtorno Que teve que fazer Metade da viagem De ônibus Voltar Pegar um outro avião Murilo também embarca Regularmente No aeroporto municipal Plínio Alarcon Ele conta que é mais fácil Do que se deslocar A outros municípios Mais próximos Mesmo que tenha Maior oferta de voos A gente só lamenta De ter menos voos Já chegamos a ter Três voos por dia Dois da Azul E um na época da passareta Hoje a gente só tem Um da Azul Acho que está faltando Opções para a gente Talvez voos para Campo Grande Um voo para Ribeirão Preto Alguma coisa assim Seria muito bom Uma pesquisa realizada Pelo Ministério de Portos E Aeroportos Revelou que o número De passageiros Em aeroportos do Brasil Aumentou 15% No ano passado Em relação a 2022 Foram 112 milhões De passageiros Pelo país Com maioria nos voos Domésticos Representando 91 milhões Um salto de quase 12% No entanto Segundo dados Da administração Do Aeroporto Municipal De Três Lagoas O índice não reflete A realidade no município A movimentação Aqui no Aeroporto De Três Lagoas Vem apresentando Sucessivas quedas No ano de 2023 Caiu em 1% Em relação ao ano De 2022 Já no mês de janeiro De 2024 A movimentação Caiu em 10% Em relação ao mesmo Período do ano passado Por ano O local recebe Em torno de 23 mil Passageiros Em um ano A frequência Reduziu Em mais de 200 embarques Janeiro é um dos meses Com menor movimentação E tem apresentado Maior tendência De queda Com uma redução De 800 embarques De acordo Com a administração O período de verão É marcado pelo Remanejamento de aeronaves Para cidades turísticas E Três Lagoas Não está inclusa O que provoca Cancelamentos E falta de disponibilidade No único trecho ofertado Na tentativa De atrair Maior quantidade De passageiros Um quiosque De alimentos Deve voltar Dentro do aeroporto E a diretoria Prevê instalação De ventilação No local Também deve ser Anunciada Uma expansão No número de rotas Como prevê O diretor do aeroporto Flávio Tomé Olha, nós estamos Vendo, tentando Corsaca Azul Com outras companhias A gente consegue trazer Outras companhias aéreas Para voar aqui No nosso aeroporto Para a gente ter Uma frequência maior Porque com um voo só Por dia Não acaba sendo assim É difícil a gente Trazer um empresário Para investir aqui No aeroporto Colocar um quiosque De venda Alguma coisa Por conta disso Porque ainda é pequeno A gente teria que ter Outros voos Então nós estamos atrás Das companhias Conversando com elas Através do governo do estado Em parceria com o governo do estado Prefeitura O prefeito Ângelo Guerreiro Junto com o governador Estão correndo atrás Para ver se consegue trazer Outras companhias Para o nosso aeroporto Atualmente o aeroporto É mais utilizado Para fins corporativos A maior parte dos usuários São empresários Com negócios Em Três Lagoas E outras regiões A concorrência Por voos comerciais Também chamados De voos domésticos Pode prejudicar O investimento Neste setor No município Uma coisa que atrapalha Muito o nosso aeroporto Aqui é a proximidade Com Arassatuba Que lá eles tem Outras companhias Outros voos Então as companhias Às vezes não vêm para cá Porque já tem Arassatuba Não é o caso Das outras cidades Aqui do estado Que são mais isoladas Mais distantes Dos locais Que tem aeroporto próximo Campo Grande Não tem nenhuma cidade Próxima que tem aeroporto Então ela acaba concentrando Também por ser capital Já que nossa cidade A gente como tem Essa proximidade Com o estado de São Paulo Com Arassatuba Com São José do Rio Preto Com o Presidente Prudente Que são cidades Maiores que nós E tem uma frequência Maior de voos Acaba atrapalhando O nosso município A Azul Linhas Aéreas É a única companhia Que presta serviços No aeroporto De Três Lagoas Com um único voo diário Para Campinas Interior do estado De São Paulo De lá Os passageiros Podem fazer conexão Com outras cidades Sendo as capitais Rio de Janeiro Vitória E Belo Horizonte As mais buscadas Pelos Três Lagoenses De acordo com Nota emitida Pela companhia O período entre julho E setembro É o de maior preferência Para voos Partindo do município Sete e quarenta e sete Agora Sete horas e quarenta e sete Minutos Nós vamos ao intervalinho Na sequência A gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da terra Sua imobiliária em Três Lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco São mais de trinta anos Fabricando móveis E renovando todos os dias O compromisso em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo e atual No mercado de móveis planejados A Formline Conta com uma equipe apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega Design e matéria-prima certificada No mercado Resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis Planejados Sub medida especialmente para você Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone Três cinco dois dois zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente RICN Notícias Sete e quarenta e nove agora Sete horas e quarenta e nove minutos Muito obrigada a todos vocês Pela audiência, pela sintonia Fernando Moraes A gente fala agora da promoção A Casa dos Sonhos Porque tem muita gente querendo saber da promoção É a promoção do Grupo RCN Que vai sortear uma casa novinha Imobiliada A promoção já é o maior sucesso Fernando Moraes Pois é Ana Cristina A promoção é um sucesso E vale lembrar Minha carana aqui O Grupo RCN de Comunicação É especialista em fazer promoções Que façam a diferença Na vida das pessoas Só você que paga aluguel Que sabe o quanto dói no bolso Todos os meses Você retirar aquele dinheiro Que não vai voltar nunca Ou seja Todos os meses Você coloca a mão no bolso Para bancar Aí esse aluguel E esse dinheiro não volta Então A promoção Casa dos Sonhos Ela entra Para ajudar você Nesse momento difícil Então sabe o que você vai fazer? Você vai acessar aí Casa dos Sonhos Você vai entrar no rcnme 7.com.br Barra Casa dos Sonhos Lá Você vai entrar Dentro desse Dentro do nosso rcn67 Você vai encontrar A lista de todas as empresas Participantes Da promoção Casa dos Sonhos Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai comprar Na estoque matéria para construção Tintas Velotex Postos Paraty Niquei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Sete Farma DMS Fibra Colégio Êxitos Comercial Mariano Casa das Cores Casas Aleia Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplastic Tuts da Tene Telas Concordia Pet Shop Catdog Morena Mulher São apenas algumas das empresas Participantes da nossa promoção Antes de você sair de casa Para de repente comprar um produto ou serviço Então dê preferência a essas empresas Porque aí você vai comprar Nessas empresas participantes Vai preencher o seu cupom virtual Mas como é que funciona isso aí? É muito simples Você vai chegar lá O atendente vai te ajudar E você vai escanear um QR Code Escaneou o QR Code Aí você vai fazer o seu cadastro Ah mãe não entendo disso aí Não tem problema O pessoal da loja vai te explicar O pessoal da empresa vai te ensinar E você vai fazer o seu cadastro Cadastro feito Minha cara Ana Todas as sextas-feiras Nós teremos os pré-sorteios Como é que funciona esse pré-sorteio? Toda semana nós teremos um pré-sorteado De cada empresa Então cada semana Temos ali na sexta-feira Dentro do TVC Agora É um pré-sorteado Inclusive já aproveito aqui É para falar o nome de alguns dos pré-sorteados Arlinda Inês Paulino Ela foi sorteada pela Cassi Plast Amarildo Franco Pelo Depósito de Gás Avenida Cleice L. Prachetes Da DMS Fibra Luiz Carlos da Silva Júnior Da Espaço VIP Julio Massai Do Instituto Visão Solidária Geisa Martins Da Megatec Fabiano Pontes Dos Postos Nikkei Paraty Ana Clara Santos Lucate Do Quitutes Da Tene Valdenir Roberto Baldan Da Telas Concórdia Henri Medeiros Da Chocoplast E Eleiso Rocha Da Sete Farm Então Essas pessoas aqui Mais Alguns representantes Vão ser convocados Vão ser convidados E vão estar junto com a gente Em uma ação externa Que vai acontecer Ali no Ginásio da Lagoa E vão tentar Abrir ali uma portinha É, vai ter uma pequena casa ali Uma maquete de uma casa Abriu essa portinha Vai direto Pra final da promoção Em outubro Pra tentar Abrir a porta Da sua casa própria A porta de uma casa própria Mobiliada De aproximadamente 200 mil reais Você já pensou? Que maravilha! Então É muito simples Compre nas empresas Participantes Fomente o nosso comércio local E aí O que acontece? Você Vai ajudar Na nossa economia local Vai fazer A nossa Roda da economia Girar E vai concorrer A uma casa De 200 mil reais Mobiliada Ana Cristina Até eu que sou bobinho Queria É, mas não pode Fernando Moraes É só pra nossa audiência Né? Pras pessoas que estão comprando Nos estabelecimentos comerciais Parceiros Aí da promoção Já pensou A gente ganhar Uma casa novinha No valor de 200 mil reais Toda mobiliada Hein? Quem não quer Bora participar É facinho pra participar É só acessar O portal de notícias RCN67 Lá tem todas as informações Também A respeito da promoção A Casa dos Sonhos Mais uma promoção De sucesso Do grupo RCN De comunicação 7h54 agora 7h54 A gente fala agora A respeito da Covid-19 Porque o aumento De casos de Covid-19 Tem gerado Outra preocupação Gente A falta de testes Rápidos Para diagnosticar A doença Acompanhe a reportagem Diversos municípios De Mato Grosso do Sul Registraram Aumento de casos De Covid-19 Entre janeiro E fevereiro De 2024 Ao todo São mais de 550 pessoas Infectadas Entre as lagoas A quantidade De moradores Diagnosticados Com o vírus Também subiu Com reflexo A procura Por teste rápido Da Covid-19 Também cresceu E o dispositivo Já está em falta Em vários municípios Do estado Em Campo Grande As unidades de saúde Estão sem estoque Do teste Como afirmou A Secretaria Municipal De saúde Que tem preocupado Autoridades As unidades de saúde De Três Lagoas Ainda possuem estoque Mas a Secretaria Municipal Por meio Da vigilância epidemiológica Prevê racionalização Conforme o aumento De casos Da doença Na cidade Segundo o médico Da família E comunidade Vinícius Neves Além das unidades De saúde Os hospitais De Três Lagoas Também estão abastecidos Com os testes Do coronavírus Mas a racionalização Deve ser uma medida Tomada Nas próximas semanas A gente acredita Que deve ser uma medida Nas próximas semanas Porque os testes Todos eles eram fornecidos Pela Secretaria de Saúde Do Estado E já fomos informados De que essa quantidade De testes Deve diminuir E que a gente Inclusive talvez Não receba mais Via Estado Então a gente vai pensar Em medidas de como Fazer o melhor uso Desses testes É importante que As pessoas que são Parte de grupo de risco Dentro das gripes Aí elas sejam De repente priorizadas Mas é algo que a gente Está ainda estudando Na melhor forma Para fazer o melhor uso Dos testes Que a gente ainda tem disponíveis Em Três Lagoas Há 10 unidades básicas De saúde Que disponibilizam Testes rápidos Da Covid E as que não realizam O atendimento Direcionam o paciente Para o posto mais próximo A dona de casa Marilza Está sempre atenta A gente está sempre atenta A gente está 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 atenta Uma lá em BH Duas aqui em Três Lagoas Assim que eu mudei para cá E deu positivo Negativo Qual foi o resultado do teste? Negativo Graças a Deus O técnico de segurança Júnior Lopes Também contou Quantas vezes Já fez o teste da Covid Eu fiz três vezes o teste E as três deu negativo Fiz um em Minas E duas aqui Aqui em Três Lagoas Aí deu tudo negativo O médico da comunidade Reforça que as unidades Recebem os testes Conforme a demanda E ele observa Que os casos Devem continuar aumentando Devido ao período Pós-carnaval A demanda tem aumentado Nas últimas semanas A gente viu que o número De casos de Covid Tem aumentado também Se segue junto Com as internações Inclusive E uma vez que aumenta O número de casos A demanda dos testes Também aumenta E a expectativa De que isso Aumente mais ainda Nas próximas semanas Principalmente Pós-carnaval É importante Que as pessoas Continuem com os cuidados Básicos de saúde Para evitar a propagação Da doença na região Acho que é importante Lembrar que os casos De Covid estão aumentando muito Que mesmo Sintomas de dengue Às vezes são muito parecidos Qualquer resfriado Principalmente nas pessoas Que foram vacinadas Pode ser Covid também Então tomar bastante cuidado Fazer uso de máscara Terá o menor sinal De gripe E não deixar de completar O cartão de vacina A vacina ainda é A maior medida De proteção individual E da população Para evitar que a gente Tenha mais perdas Óbitos E pessoas internadas Por Covid-19 Exatamente Gente Muito importante As pessoas se atentarem Continuarem alerta Para os casos de Covid também Que infelizmente Voltaram a aumentar Neste início do ano Quanto a período de carnaval Festividades Final de ano Importante fazer os testes Procurar as unidades de saúde Agora a gente tem Os casos de dengue Conforme o médico disse São sintomas parecidos Pode confundir a população Então sentiu algum Desses sintomas De Covid Ou de dengue Procure as unidades de saúde Lembrando que Algumas unidades de saúde De Três Lagoas Estão funcionando Até as 19h Até as 18h Não fecha Para o horário de almoço Para que vocês vão lá Em busca de atendimento Não só em relação A dengue A Covid Mas para outros Atendimentos também Então tem várias Unidades de saúde Já funcionando Em horário estendido E muitas delas Depois das 5h O público é bem baixo O número de pacientes Nesses locais É bem baixo Então se você trabalha O dia todo Não tem tempo Para ir durante o dia Vai lá depois das 17h Depois do seu horário De expediente Marque a sua consulta Ou procure a UPA Em casos de sintomas De dengue E também da Covid 7h59 Eu quero deixar registrado Aqui o recadinho Da Sônia Mariana Ela diz Bom dia Ana Cristina Que Deus abençoe Nossa quarta-feira Ana O meu filho Diego César Correia Perdeu os documentos Pessoais Ele estava indo embora Eu agradeço Para aqueles que Ajudaram a encontrar O telefone para contato É o 9253-4335 Ela agradece Ele perdeu lá No Jardim das Violetas Então se alguém Encontrou o documento Em nome de Diego César Correia Entra em contato Com a Sônia Mariano Lá no Jardim das Violetas Obrigada Viu Sônia Obrigada a todos vocês Pela audiência 8 horas em pontos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Muito obrigada Pela participação De todos Pela sintonia A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia Para você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Formline Móveis planejados Sob medida Para você Da terra Sua imobiliária Em três lagoas Estoque materiais De construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias